Eu tenho muitos amigos, de todo mundo, de todo mundo, mas o meu melhor amigo é o meu pai, sabe por quê? Ele está sempre com o meu pai. Eu tenho muitos amigos, de todo mundo, mas o meu melhor amigo é o meu pai. Eu tenho muitos amigos, de todo mundo, mas o meu melhor amigo é o meu pai. Eu tenho muitos amigos, de todo mundo, mas o meu melhor amigo é o meu melhor amigo. Eu tenho muitos amigos, de todo mundo, mas o meu melhor amigo é o meu pai. Eu tenho muitos amigos, de todo mundo, mas o meu melhor amigo é o meu melhor amigo. Eu tenho muitos amigos, de todo mundo, mas o meu melhor amigo é o meu pai. Eu tenho muitos amigos, de todo mundo, mas o meu melhor amigo é o meu melhor amigo. Eu tenho muitos amigos, de todo mundo, mas o meu melhor amigo é o meu melhor amigo. Eu tenho muitos amigos, de todo mundo, mas o meu melhor amigo é o meu melhor amigo. Eu tenho muitos amigos, de todo mundo, mas o meu melhor amigo é o meu melhor amigo. Eu tenho muitos amigos, de todo mundo, mas o meu melhor amigo é o meu melhor amigo. Eu tenho muitos amigos, de todo mundo, mas o meu melhor amigo é o meu melhor amigo. Eu tenho muitos amigos, de todo mundo, mas o meu melhor amigo é o meu melhor amigo. Amém.